Interessa aqui assumir esse papel de construir uma nova sociedade. Então, se a hierarquia no mundo mudou, se não é mais a pirâmide, se a correlação de forças econômica mudou, se os emergentes crescem e os países dominantes caem, como a gente vê todo dia, quem está no centro, qual é o país que está no centro? Não é o Brasil? Não é o Brasil que todo mundo quer ser líder, que seja líder? É, infelizmente ou felizmente, às nove da manhã, eu li as principais novas manchetes do mundo para fazer a CBN. Há dois anos eu estou tomada por notícia. Vocês têm ideia do que é isso? Não, né? É insuportável, às vezes. Mas eu digo a vocês, não é o governo que diz isso. O Brasil está num lugar inacreditavelmente favorável no mundo. E nós não estamos com gente para ocupar esse lugar. Então, primeiro, o Brasil tem que aprender a pensar, a agir e se colocar como liderança no mundo. E o segundo, não são os escondidos que crescem? Não são os emergentes? Não é o Brasil que está no mundo? E no Brasil, quem é o emergente é o Espírito Santo. Aqui é o lugar que pode dizer para o Brasil coisas novas. O Espírito Santo é o estado mais novo e mais velho do Brasil, né? Porque, historicamente, somos antigos, mas há muito pouco tempo a nossa história mudou, né, Deise? Há muito pouco tempo. E eu tive honra de participar dessa mudança e quero continuar. O Espírito Santo é outro estado nos últimos anos. Vitória é outra cidade, o estado é outro. Os municípios do interior são outros. Eu conheço todos, viaja todos. Então, nós temos que assumir também que no Espírito Santo a gente tem como abraçar uma casa nova e desenvolver novos valores, desenvolver nova sociedade. Não para nada, não, mas para que a gente possa existir. Não tenho garantia nenhuma que a nossa sociedade sobreviva. Nenhuma. Mas se ela sobreviver, ela necessariamente terá que ser mais ética, mais justa, mais aberta. Não porque um líder, um filósofo, disse isso. Porque toda vez que um filósofo disse isso, não adiantou nada. Toda vez que um líder disse isso, não adiantou nada. Isso está acontecendo pela exaustão do modelo antigo. Isso é um desejo do acontecimento. Quando eu digo isso, não é uma ideia minha. Eu estou me arriscando a fazer uma leitura apenas para vocês falarem bem ou mal. Ou seja, o objetivo do livro é dar uma leitura do presente. Só para a gente pensar, não é para concordar, né? Mas acho que esse risco vale a pena, porque a gente tem que tomar essa história em nossas mãos. O Brasil e o Espírito Santo. Eu sou caixista, não querendo, bobinha, né? Mas eu acredito no Brasil e especialmente no Espírito Santo. Muito obrigada por vocês estarem aí. Obrigada. 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 Obrigada.